Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje guris era pra mais um episódio aqui da nossa série desafios e o desafio de hoje vai ser jogar na sensibilidade 1 eu já fiz esse desafio mas faz muito tempo, foi lá no começo do canal então muitos de vocês não viram e vêm me pedindo bastante esse desafio então hoje eu vou fazer aqui, vamos botar aqui na sensibilidade 1 que vai ficar uma merda e vamos lá cara, ver o que a gente consegue arrumar aqui eu vou criar minha classe aqui de N94, tô gravando em seguida de ter gravado em busca dos dogs vamos lá, criar nossa classe marota aqui, nossos streaks, vamos botar aqui UAV, Vant, UAV, Vant, Vant, Escarga Elétrica e Sentinel então vou dar um corte, vou procurar a partida e quando eu achar eu volto, beleza? aguardem aí voltamos aqui gurizada no mapa cargo, cara vamos lá ver o que a gente consegue arrumar aqui sensibilidade 1 vai ser foda galera, vai ser foda cara vamos lá, a partida tá em andamento, mas ninguém matou ninguém até agora olha só que desgraça vamos lá véi, eu quero matar pelo menos um cara olha lá o cara camperando véi ai tem outro lá, me matou com a porra da crossbow, velho ai vamos lá cara, se eu tivesse necessidade da que eu gosto, eu tinha que matar aquele cara lá o cara da crossbow tá aqui véi, cadê ele? meu deus, é muito ruim olha o cara lá camperando ai, agora eu sei porque os caras não tinham matado enquanto o camperando vai, vai, cadê o cara? olha lá o camperando de crossbow meu deus, é muito ridículo tem um cara aqui véi, me atirando, onde é que ele tá me matando véi? meu deus, tem um cara tá muito ruim cara é muito ruim jogar nessa sensibilidade faltou um kill pro EV, cara eu quero pegar o EV, véi a precisão também fica muito boa, cara quase, é muito mais fácil de controlar o recoil assim ai ei os caras é ruinsão também, meu deus do céu, cara os caras morrendo pra mim na sensibilidade de um cadê o cara que tava aqui? ele tá atrás de mim ai, vira olha só que desgraça pra virar meu deus do céu, cara ah, morri droga, tava querendo demais também não morrer, né como eu falei, eu já tinha trazido esse episódio, né cara, desse desafio mas como foi lá no começo do canal e muitos de vocês não viram estou trazendo novamente, cara estou trazendo novamente, gurizada e os caras vão vir aqui que eu tô ligado merda merda matei, tem mais um cadê ele? modificando nosso time tá arregaçando, véi mas é que tá chato essa gameplay, cara os caras tão muito ruim eu queria morrer mais, cara o negócio dessa série aqui é vocês querem me ver eu me fuder, né, cara olha só o desafio que os caras querem que eu faça ah, meu deus mas esses caras são muito ruim olha meu deus, eu fico muito lento mas vamos lá, galera 7 barra 3 eu quero pegar pelo menos meus streaks o Evi já foi eu vou pegar o Lightning Strike e sentinela vamos lá, cadê os caras, véi os caras também tão camperando esse mapa aqui não é um mapa bom tinha que ir no Kital no Kital eu queria ver eu matar alguém porque é frenética pra caramba olha o cara aqui meu deus a conexão tá no talo, cara aí ele não conseguiu me matar eu atirei na mesma hora que ele essa aí, essa aí, foi cara, se eu chamar esses caras de ruim apelido na moral chamar esses caras de ruim apelido, meu garoto olha o cara lá morre que engraçado matei aí faltou um kill pro nosso streak vamos lá, dão assistência pro tio mestre aí, véi dão assistência pro tio mestre aí, cara mete a carinha aqui, filhinho olha lá, ele lá mata mata, desgraça vai, vamos pegar faltou um kill, cara um kill, meu amigo um kill, meu amigo matou meu amiguinho vai morrer vamos lá, vamos soltar o Lightning Strike aqui vamos esperar esse vagabundo que tá aqui aparecer acho que o Lightning Strike matou ele vou me atirar naquela pau, olha o cara lá matei ameaça neutralizada velho, tá muito fácil, cara os caras são muito ruins meu Deus, olha só os caras são ruins demais parece até que são gringos esses caras, véi cê é louco soltar aqui nosso bagulho, velho vamos lá aí galera deixem nos comentários mais desafios que vocês querem que eu traga pode comentar ai caralho comenta aí caso eu já tenha feito e for um desafio que nem esse que faz muito tempo que eu fiz talvez eu faço de novo pra vocês verem pode comentar aí mas hoje tá fácil, cara sério é difícil jogar na sensibilidade 1 mas hoje tá muito fácil a sala que eu achei aqui tá muito fácil, cara os caras são muito ruins eu tô 18 barra 4 na sensibilidade 1, cara olha isso meu Deus, vai ai mirando não dá, cara o negócio é é tip fire ou acertar o cara rápido aqui logo que mira porque ficar mirando aqui controlando a mira é muito difícil olha o cara que olha meu Deus agora eu que fui ruim, cara como é que eu não matei esse cara como é que eu não matei esse cara, véi eu ainda se eu jogasse SMG acho que ficaria mais fácil ainda daí dá pra me dar um tip fire louco vamos lá olha o cara lá camperando é muito camper vamos pegar esses vagabundos que tão aqui em cima acho que só tem um ii, já foi embora o cara vamos pular aqui porque ele vai aparecer lá matei boa moleque tem mais vagabundo aqui essa sentinela tá tentando matar um cara lá, véi olha o cara lá matei mata o outro mata o outro não merda caralho, velho se eu tivesse na cidade normal eu não tinha morrido, galera só que o problema foi mirar ele nele ó, tem um cara vindo aqui cadê ele mata boa tem mais um vagabundo droga, velho claymore não, galera bom galera, gameplay já tá chegando no final espero que vocês tenham gostado se vocês gostarem já sabem deixa aquele like favoritos pra ajudar a inovação do vídeo do canal galera, não tenho culpa de ter achado esse snoob aqui cara, o desafio ficou muito fácil, moleque esses caras são ruins demais olha isso ameaça neutralizada mas eu tô fazendo o desafio que vocês pediram então deixa o like aí eu tô voltando a trazer vídeo, galera então por favor, deixa o seu like é muito importante se esse vídeo chegasse a deixa eu ver 300 likes eu ia ficar muito feliz, cara 300 likes dá pra chegar fácil, cara vocês aí são foda meus vídeos antigamente tava batendo 300 likes em todos, cara então vamos tentar bater 300 likes nesse aqui também e se você não vem deixando like, cara deixa os likes nos outros vídeos também porque é isso que dá motivação pra gente estar continuando porque eu não ganho dinheiro nenhum com o youtube eu faço porque eu gosto e a final kill tinha que ser minha, né eu faço porque eu gosto eu não ganho dinheiro então o like de vocês é o meu retorno aí fazendo vídeo pra vocês, beleza? 30 barra 8 esses caras são muito ruins, velho meu Deus 5 barra 18 8 barra 16 8 barra 1 fora os que puxaram o cabo, né, cara cê é louco, cachoeira então era isso vou me despedindo por aqui falou até mais e... fui Tchau, tchau.